E aí, tudo bom? Voltou aí com outro projetinho pronto Prometi para vocês mais dois de tecido Já fiz um, falta mais um E aí depois eu vou para o MDF Com porta-retrato, com caixa, bandeja Vou fazer um pouco de cartonagem também Para vocês aprenderem também E não tem muita diferença do MDF para o pano de prato Em questão da pintura Porque dá para você utilizar o mesmo extenso O mesmo modelo que você faz no pano de prato Você também pode utilizar na madeira A única diferença que tem é que no pano de prato A gente fica um pouco mais em cima Persistindo que é para a tinta entrar na trama Já no MDF, como seca rapidinho Então a gente consegue fazer ele mais rápido Essa é a única diferença E a tinta, né? No artesanato, para madeira A gente trabalha com a tinta PVA, tinta Acrilex Ou aqui no pano de prato A gente trabalha com tinta para tecido Então essa é a única diferença Mas dá para você usar a mesma técnica Tanto para o pano de prato Tanto para madeira No vidro, no alumínio No metal Dá para você usar em qualquer superfície A diferença também é que Dependendo se você for fazer um artesanato No vidro ou no metal Você precisa passar um primer antes Algum produto para ele poder grudar a tinta Porque senão a tinta não gruda E está aqui prontinho o projeto Vou preparar mais um para a semana que vem Vou ver se eu consigo, né? Porque eu também já tenho algumas coisinhas para fazer Qualquer dúvida, qualquer sugestão Se você preferir, pode me chamar em box Lá no meu Facebook Que é o Cristiana CCR Artesanato Mas eu vou colocar na descrição Na descrição do vídeo Eu vou colocar os códigos que eu utilizei Dos estenses E as tintas também que eu utilizei Então fica de olho lá Que lá também vai estar o meu endereço Do meu Facebook Qualquer dúvida, sugestão Só me chamar lá em box Vamos lá aprender então? Oi, turminha Então, os passos estão bem adiantados Mas o que eu fiz aqui é muito simples, tá? Está adiantado aqui Mas o que eu fiz é muito simples Essa parte aqui da parede Que eu fiz Eu peguei o caramelo Peguei a cor caramelo Diluí bem Espalhei Está vendo, ó? Espalhei nessa região todinha Está vendo? Sem segredo Depois que eu espalhei nessa região todinha Eu peguei esse extenso aqui De muro Está vendo? E com o branco Peguei um pouquinho do branco Com o mesmo pincel que eu usei Para passar o caramelo E vim aqui E fiz os tijolinhos Isso tem que fazer antes Eu estou fazendo agora Só para vocês verem Como que foi que eu fiz Mas isso aqui tem que ser feito antes, tá? E pronto Está aí Vou dar a retucada aqui Para ficar um pouco mais igual Aí Então é isso que eu fiz Essa parte aqui Eu usei o marrom Essa parte da porta Eu usei o marrom Vou pegar o marrom Deixa eu ver um segundo Deixa eu ver um segundo Nessa região Eu borrifei Um pouco de álcool Eu ensinei a vocês uma vez Como fazer isso, né? A borrifar com álcool Ou jogar o diluente Então eu vim aqui com o marrom Preenchi tudo Está vendo? Aqui eu passei com um pincelzinho mais fino, né? Para não pegar em cima E fiz isso Aí agora Com o mesmo pincel Com o marrom A gente vai pegar o branco Isso A gente vai pegar o branco Vamos vim clareando Todas essas partes aqui Cuidado para não Deixar pegar em cima da flor E a gente vai pegar o branco 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 Pronto. Se você quiser, a gente pode dar uma clareadinha só aqui no meio, só um pouquinho só, vou deixar secar agora, agora vamos para a parte das flores. Tem essa flor aqui que eu fiz ela, essa aqui, ela também está adiantada já, vocês verem aí eu já preenchi e eu já adiantei. Então o que que eu fiz? Vou fazer aqui de novo, vou passar por cima, vou pintar de novo, para vocês verem como que eu fiz. Mesmo porque também está um pouquinho seco, vai dar diferença na tonalidade. Não tem problema, vou fazê-la de novo. Eu usei a cor, para pintar essa flor, eu usei a cor vermelha escarlate. Então com o vermelho escarlate, eu pintei ela toda, certo? Aqui ó, vou passar por cima aqui de novo, que eu já fiz, não tem problema. Depois que eu fiz isso, o que que eu fiz? Aí eu peguei a cor vermelha de novo, né, o vermelho escarlate, preenchi todo esse meio aqui, ó. Tá vendo? Você vai preencher toda essa parte aqui, ó. Cobrir ela todinha. Nem precisa descarregar o pincel, porque você vai preencher mesmo, né, então tem necessidade. Tá vendo? Vai fazer o mesmo com todas as flores. Essa aqui já tá mais seca, porque eu já pintei primeiro. Então não dá para perceber muito, mas essa aqui dá. Vocês vão preencher ela todinha assim. Depois que preencher ela todinha assim, é a mesma coisa. Você pega o branco. Ele não vai encaixar direitinho, porque quando eu já pintei, a tendência é a tinta secar e o pano encolher um pouco. Então, por isso que ele não tá pegando certinho, certinho em cima. Mas aí você vai pegar o branco com o mesmo pincel e vai vir aqui e vai passar aqui, ó. Depois que você preencher tudo. Passar em todas para ficar todas iguais, né? Estão vendo? Vamos deixar secando. Enquanto vai secando, a gente vai fazendo as outras. Esse aqui também, você pega, pode clarear a pontinha aqui, ó. Pronto. Agora eu vou fazer a parte dos matinhos, né? Então eu vou pegar agora a cor magenta. Essa cor magenta, eu vou usar ela para fazer umas florzinhas aqui em cima. Pronto. 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 Então eu vou calcular mais ou menos, eu vou usar... Vou usar essa florzinha aqui, só essa. Vou calcular mais ou menos a região... e vou fazer aqui. Então com um pincel menor, esse aqui é o zero da Condor 432. O que eu vou fazer? Vou fazer algumas florzinhas aqui, só para eu ter uma noção da região, só para eu ter uma noção, tá, da região. Não aconselho fazer o que eu fiz, deixar secar para depois pintar, mas é que eu queria desadiantar o passo, porque às vezes fica um pouco comprido, né, cansativo, não dá tempo, então eu optei por fazer dessa forma. Depois que você demarcar a região, aí você pode vir aqui com o pincel, tanto que, olha, eu ia usar a cor magenta, mas eu vou ter que usar uma cor mais escura aqui, porque eu acho que não vai ter cobertura. Vamos ver se vai, né, se não cobrir a gente faz de outra maneira. Mas eu usei aqui, eu apliquei aqui a cor magenta, tá? Vou tentar com um pouquinho mais forte, ver se vai. Por causa dos tijuninhos, né, que eu já fiz. Na verdade, tem que cobrir eles, eles não podem aparecer, então por isso que tem que fazer quando o pano tá molhado ainda. Se faz enquanto o pano tá molhado ainda, ele se espalha, né, ele se difunde. Agora com um outro pincel, vou pegar o verde mais escuro, eu vou pegar o verde oliva. Esse verde oliva, gente, vocês tem que tomar cuidado, porque eu já achei esse verde oliva em dois tons. Então é falha do fabricante isso. Então é só vocês prestar atenção, eu tô usando o verde oliva, mas é esse tom de verde aqui, ó, esse bem escuro, tá vendo? Ó, é verde oliva, mas é um tom mais escuro. O que a gente vai fazer? Mesma coisa, ó. Eu vou preencher essa região aqui, ó. Com cuidado. Pode subir pra cá. Por que que eu tô borrando aqui? Porque eu vou fazer depois uns matinhos, né? Então... Tô escurecendo aí pra eu fazer uns matinhos, ele tinha que tá bem escuro. Na verdade, essa parte aqui onde tá os tijolinhos, que tá demarcando, não tinha nem que tá aparecendo. Pra eu conseguir pintar, eu ia ter que... Escurecer bem. Pronto. Aí o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar... Tenho essas téticas aqui. Ó. E eu vou vir... Fazendo umas folhinhas aqui. Por isso que ele não podia aparecer, ele tinha que ficar totalmente coberto. Mas como eu já, infelizmente, eu adiantei o passo pra vocês... Então, ele tá demarcando o tijolinho embaixo. O que não era pra acontecer, né? Então, pra ele dar certinho, pra ele ficar bonitinho, ficar do jeito que ele tem que ficar... Você tem que ir pintando e já fazendo. Não pode fazer igual eu fiz, deixar secar. Então, ó. A gente vai colocando as folhinhas aqui. Vamos preenchendo. Cobre bem. Com muito pano é que ele demora mais pra secar, né? Se fosse na madeira, era rapidinho pra secar. Só que o pano, ele processa mais lento. Então, ele não tem a cobertura... Que eu gosto. Justamente porque ele é mais devagar, né? Então... Tem que esperar secar um pouquinho. Principalmente essas sobreposições aqui. Nossa, não dá nada. Só um galinho, né? Vindo pra cá. Põe mais um galinho aqui. Vocês só fiquem de olho e observam pra não... Não ir borrando, né? Tá vendo, gente? Vocês vão preenchendo com uma cor mais escura. Vocês vão demarcando aí. Em volta daquele círculo com a magenta que a gente passou. Mais pra cá. Pronto. Agora com o tom. Agora com o branco. A gente vai passar de novo no mesmo lugar. Só fazer mais um cabelo aqui. Vocês estão vendo a diferença com o pano quase sem tinta? Porque aqui quase não tem tinta. Então, o certo era pra ficar dessa forma, né? Tem que ser o processo correto aqui. Essa parte. Mas não tem problema, gente. A gente vai fazer mesmo assim. E agora com o branco. A gente vai vir de novo com o tom mais claro agora. A gente vai começar a clarear. A gente vai começar a clarear. Não em tudo. A gente vai começar a clarear. Vira o extenso em várias posições. Não precisa ser tudo numa posição só. Se você colocou de um jeito, você tem que colocar. Quando você for sobrepor, você tem que pôr de outro, né? Então, evite pôr em cima no mesmo lugar. E vai abrindo ele. Vai espalhando essas folhinhas aqui. Como são folhas, não precisa colocar tudo pra mesma direção. Tá vendo, ó? Vai espalhando ele. Então, você tem que ir do escuro pro mais claro, ó. Já tá ficando melhor. Porque ele tá se fundindo cá de baixo, que tá um pouquinho mais molhado. Vocês tão vendo, ó? Pode virar pra cá. Vira ele bem em várias direções. Tá vendo? Você vai aumentando, né, a quantidade de folhas, né? Pra ele dar aquela impressão que são várias folhas. Não fica aquela coisa chapada, aquele trabalho reto. Tá vendo? Pode pegar mais branco. Aí, assim, gente. Quando vocês trabalham do escuro pro mais claro, vocês diminuem a quantidade. Vocês não vão pôr mais tanto a mesma quantidade. Porque senão ele vai ficar muito poluído, né? Então, aí já a quantidade de folhas que você vai colocar, ela vai diminuir. Tá? Pra não ficar aquela coisa muito carregada, muito sobreposta, né? Então, ele já tem que diminuir a quantidade. Tá vendo? A área, a dimensão que você vai utilizar já é menor. Ó, vocês estão conseguindo ouvir aí. E sempre mudando a posição. Quando a gente tá falando de folhas, a gente sempre vai mudando de posição. Tá? Tá? Tá aqui? Tá com folhas. Vamos ver se precisou pôr mais em algum lugar. Não. Agora, vamos voltar aqui com a nossa florzinha. A gente vai pegar agora o mesmo pincel que você usou pra pintar com a magenta, né? Vai descarregar ele. Põe o branco no pincel. A gente também vai preencher aqui agora. Então, ó. Você pode fazer umas florzinhas aleatórias primeiro. Você começa fazendo aleatoriamente. Ó. Começa fazendo umas aleatoriamente. Certo? Depois que você fez essas aleatoriamente, agora a gente vai fazer a transição delas. Então, olha. Você, quando você for... Você nunca deixa pegar a de baixo. Lembra? Ó. Preenche. Mas não deixa pegar em cima da outra. Você vai só até... Onde dá pra pintar. Tá vendo? Tá vendo? Que é pra não pegar em cima da outra flor. Ó. Vocês estão vendo? Até a metade, tá vendo? Tá vendo? Assim dá a impressão que ela tá... Embaixo da outra pétala. Ó. Tá vendo? Ó. Ela tem umas pequenininha aqui também. Não sei se vocês conseguem ver Ela só tem a metade aqui A gente pode usar ela também Você pode pegar só o branco, o branco puro E usar algumas delas Então você já pega um pincel limpo, branco, puro E aí você pode vir aqui, ó Dar mais uma iluminada aqui Tá vendo? Então, gente, nós estamos terminando Agora nós vamos voltar aqui na flor Que nós já fizemos as florzinhas ali em cima, né? Com um pouco de branco A gente vai dar uma iluminada nessas flores Mas só no meio agora, tá? Você vai pegar o pincel, vai posicionar aqui o extenso E você vai dar uma clareada, ó Mas só no meio No meio da pétala, vocês estão vendo? Só no meio, só Dá uma esfumaçada Dá uma esfumaçada Mas agora é só no meio da pétala Aqui em cima Mesma coisa E aqui a mesma coisa Só no meio, só no meio dela, tá? Não é na pétala inteira Que é pra ela ficar assim Tá vendo? Isso aí Aqui em cima também E pra dobrar essas pétalas aqui embaixo O que que eu fiz, gente? Essa cor mais escura Eu usei O verde Essa cor mais escura aqui, ó Essas pétalas mais escuras Eu usei Eu usei o verde pinheiro E pra fazer essas cores Mais claras Eu usei o verde oliva Tá? Pra ele ficar mais clarinho assim Então o que que eu fiz? Eu preenchi aqui, né? Preenchi aqui, ó Primeiro Tá vendo? Tá posicionado Preenchi com o verde pinheiro Depois que eu preenchi com o verde pinheiro Eu vim com o verde oliva Posicionei algumas pétalas Tá? Dá até pra passar por cima Porque o verde oliva é clarinho Tá vendo? Posicionei algumas pétalas Agora não vou saber qual que foi Mas tá aqui, ó Tá vendo? Posicionei Ó Pintei E dei um preenchimento Pra ela não ficar muito vazia Embaixo, né? Tá vendo? Preenchi aqui Tô usando o mesmo pincel Tô passando por cima E eu dei esse preenchimento Pra ela dar uma aumentada E aí pra finalizar A gente pode pegar o amarelinho Com um pincelzinho fino também A gente pode fazer esse miolinho da flor Amarelinho Amarelinho Tá vendo? Pra dar uma corzinha nela, né? Pode até pegar aqui, ó Pode até pegar aqui, ó Essa parte de cima que é branca Passa o amarelo também Pronto Pronto E aquelas que a gente fez Dobrando a florzinha aqui Usando o amarelinho da florzinha aqui A gente pode pegar o vinho Com o pincel filete O vinho não Vamos usar o branco Porque eu acho que o branco Vai ficar mais bonitinho Vai tricado E a gente pode Fazer uma bolinha aqui, ó Se você quiser Se você não quiser também Você pode deixar Do jeito que já tá aqui, ó Não se preocupar não Se você quiser Se você não quiser É isso aí, pessoal Tá pronto Espero que tenham gostado Eu já adiantei o passo Mas Basicamente é o que eu falei Eu passei o caramelo Nele todinho Eu puxei um tom degradê Do escuro pro mais claro Então eu passei o caramelo aqui todinho Depois eu vim com o branco E fui passando também Tá? Aí tem os passos-passos das flores, né? Que você vai preencher Todo o fundo dela E depois dá esse degradêzinho aqui Então é isso, gente Espero que tenham gostado De mais essa aula aí Tá prontinho? Terminou? Vamos mostrar aqui pra vocês Aí Tá a peça prontinha Espero que vocês tenham gostado Foi um prazer imenso Estar aqui com vocês hoje novamente Ensinando essa linda peça Ok? Beijo Ficam com Deus Tchau 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 Tchau